Seja bem vindo ao segundo episódio de Factons né galera, e o nome do Factons é o Factons Acestral, então não é o Factons Thunder, eu buguei né, e aí galera, vou contar a novidade pra vocês que ontem o servidor tava em servidor reset e até que resetou, agora são exatamente 7 da, 8 da manhã E bom, tem até que players né, só que não tem muitos porque, cara, é de manhã cara, tem pessoal que tem na escola ainda, e pessoal que não joga de manhã e acorda tarde né, e bom, tá legal o servidor, e só que toca um pouco de lag, mas isso resolve pouco a pouco né, e é isso galera, é, já que resetou mano, eu vou mostrar aqui a informação pra vocês, que até agora eu não mostrei nada, é, Monday Top Time e Rihanna é com 7 milhões, que eu criei, é 7 milhões, então, pelo que eu tô sabendo, Pelo que eu tô ouvindo né, o servidor não tá tão difícil assim não, porque meu money tá sendo fácil pegar, porque 7 milhões, tipo, e um dia de reset já né, nem um dia já fiz o servidor, tá em horas ainda, e Ftop aqui não dá pra mostrar, mas mudou muita coisa né, tem até esse info aqui de Rank Factions, então vai ser mais da hora de jogar, tem a Faction Online né, tá muito legal galera, e beleza, Os caras aceitaram a minha tag né, depois de muita demora, muita, 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 quem quer pegar a tag, pega aí, porque nem tá difícil pegar a tag, 250 inscritos, já pega a tag em mim no YouTube, então já é bom, bem mano, vamos começar tudo aqui né, eu primeiramente vou pegar meus kits, já que eu tenho a tag YouTube+, acho que eu vou ter o kit, é, o VIP maior né, que é o VIP Thunder, é isso mesmo, e beleza, vamos pegar aqui, eu nem vi as picareta ainda, mas depois eu vejo, eu tenho a semanal aqui, eu tenho a semanal, e bom, eu quero abrir agora, mas eu não vou abrir, não sei, é, vou abrir depois né, e vou pegar o kit diário né, kit diário, ixi, caiu no chão, não caiu, nossa, deu certinho hein, tem um pote aqui, 2k, que que é isso, vou me jogar, ah beleza, deu, meu Deus, eu menti, que deu só isso, não, só deu isso, nossa, 8 Creepers, beleza mano, depois eu vejo tudo isso né, É, os caras tá coisando, ah, os caras falaram comigo, tô rec, meu Deus, e beleza, é, baú, menu de baús, que que é isso, peraí galera, não tô, não tô, entendendo, clique para comprar novo baú, tá bom, tem que comprar agora baú, entendi, aí eu não tenho money agora, ah, entendi, que legal, ó, se você não tem money pra comprar cash, você pode ter que comprar com money também, E, e, eu guardar tudo isso aqui, e vou ter que minerar né, vou guardar tudo isso, isso não serve, as caixas nem abrir ainda, deixa eu ver, isso é o P, isso é o P mano, beleza, a picareta é o P, tá essa, beleza galera, agora eu vou abrir as caixas né, acho que tem gente abrindo, ah, é isso mesmo, tá abrindo caixa aqui, e, primeiro vou abrir as caixas básicas né, eu achei pouca caixa hein mano, sei lá, mas deve ser assim mesmo né, E até que, a loja nem tá tão cara assim véi, tá muito barato, o barra shop, vamos ver aqui, vocês ganham spawner, calma, beleza, é, barra shop né, tá até com 50% de desconto mano, então tá muito OP, o VIP tá muito barato véi, você consegue esse VIP OP por 7 reais mano, então, tá muito, muito fácil, e o cash é como se fosse, 1 real né, vamos fazer assim ó, 750 cash, é, VIP Thunder 30 dias, Então tá 7,50 reais o VIP, mano, tá muito barato véi, tá ligado, então, mano, você pode adquirir VIP só por 7 reais, mano, tá muito barato, e o VIP menor, menor, 30 dias, é 1 real e 50, cara, você compra o que, conhece uma bala, beleza, não compra bala e joga lá mano, e compra VIP pá, tudo né galera, e é isso galera, e, tem um status também né, que eu não mostrei, é, eita, eu mostrei MC Top mano, o cara tá com 325, o Boleva Mac, É isso galera, é, ainda tem muita coisa que eu não vi mano, tipo, quando eu vi, eita, tem que ver esses minérios também, é isso, vou dar, eu vou colher isso e isso, beleza, eu vou na loja né, pegar, e vou ter que ver todos esses blocos aqui, minérios, porque, não tem cabimento né, eita, que que é isso, ah tá, beleza, vamos lá, ah, mano, eu tenho acesso a Warp, peraí, eu tenho acesso a Warp VIP, peraí, é loja VIP, mano, eu tô fazendo coisa aqui já, Ué, não tô entendendo isso, a loja tá fechada, manutenção, como assim cara, será que a loja normal dá, manutenção, ah, atendi, será que tem barra compactar, ei, compactamos aí galera, beleza, então a loja tá manutenção, não sei porquê mano, os caras tão vendo muita caixa velho, ah, é verdade, tem mais caixa, e tem mais kit pra abrir, abertura, vocês lembram, nossa, não era nem pra abrir, nossa, o kit abertura recebeu mais caixa do que o VIP, nossa, digue nada agora hein, digue, nossa, mano, a picareta é mais OP, caramba, essa não tem fortuna, beleza, ah, vou abrir as caixas aqui mesmo, será que voa, não, tem voa, vale então né, abrir mais, mano, eu não sei onde vou guardar esses litros não, porque, que que é isso, peraí, que que vem aqui, que que vem aqui, nossa, essa é a caixa mais OP, isso, vem golem, vem witter, aí, nossa, mas a porcentagem é o que, beleza, não vem muita coisa OP não, vamos ver na misteriosa, porta, bom, creeper, capiroto, ó, capiroto pode ser mais OP, mano, bora lá então, o cara falando seu hack sim, bora lá então, avançado, mano, recebi muita armadura hein, já tô rico já, agora eu vou ter que guardar todos esses litros não sei aonde, porque, mano, não tem mais, nada, velho, ah, eu vou mandar só pro hk, ele tá pedindo lá, será que tem um FTNT, FTNT, não tem nada, meu Deus, eu vou ter que melhorar quanto disso, galera, eu vou, vou andar por aí, mano, até encontrar um baldezinho, beleza, galera, voltamos aqui, né, e, mano, já encontrei um lugar pra você cobre, até que fiz aqui, no multas cordas, né, claro, e já guardei uns elos e fiz aqui, meu chat também tá com os itens, né, que, mano, não tô com muito, não tô com muito, tô com muito itens, né, então, é isso, aqui, né, que dá pra comprar o novo baú, mas, quanto que é? É 100 mil, mano, então tá muito pouco, velho, então, dá pra pegar muito fácil, e é isso, galera, então, né, o vídeo vai ficar por aqui, deixa o like aqui, mano, esses são os novos cadetes que eu recrutei, vamos ver se eles são bons, né, e, claro, eu vou quicar se não for mentira, Mas, é isso, galera, é, agora são 8 da manhã ainda, e, mano, tá lagado, né, se eu der, mas, nem tá tanto assim, passa aí também, né, o IP tá esquecendo o vídeo, é isso, galera, então, até o próximo vídeo, e, falou!